Você lembra que eu prometi que a próxima retrospectiva ia ser de boneco assassino, Sr. Presas? Isso mesmo, você prometeu! Pois é, eu menti. Ué, o que houve, Sr. Presas? Você por acaso teve uma... premonição? Premonição, do nome original Final Destination, é uma série de filmes de terror sobrenatural com elementos slasher que começou nos anos 2000 e se tornou uma das franquias do gênero mais populares da década. O filme segue uma história simples, na qual um grupo de pessoas escapa de um acidente mortal de avião quando o protagonista tem uma visão do que vai acontecer, mas depois esse grupo começa a ser perseguido pela própria morte, que quer acertar as contas com esses sobreviventes. Essa história foi criada pelo roteirista Jeffrey Reddick, inspirado por um incidente no qual uma mulher escapou de um acidente aéreo por causa de um aviso enigmático da mãe, e provavelmente influenciada pelo acidente do voo 800 da TWA, que aconteceu em 96 e tem várias semelhanças com o acidente do filme. O plano original do roteirista era fazer um episódio de Arquivo X com essa ideia, mas ele foi convencido pelo pessoal da New Line a fazer uma versão longa-metragem da trama. E esse roteiro logo chamou a atenção de diretores e produtores por causa do seu diferencial ousado. Um assassino inexistente, uma força invisível, irrefriável, que mata todos os personagens. O que é bem diferente pro usual dos filmes slashers. O primeiro filme foi um sucesso imediato com o público do terror, e também teve um bom resultado nas bilheterias, o que garantiu algumas continuações. Atualmente, a franquia tem cinco filmes lançados, tem vários livros, eu não conheço nenhum, mas por essas capas maravilhosas já deve dar pra atestar a qualidade do conteúdo, né? E também tiveram um ou dois quadrinhos, porque não podia faltar. Premonição nunca teve um videogame, até porque acho que não teria muito pra fazer em um jogo de Premonição. Ia ser tipo, tente não morrer. É, são as mesmas regras da vida. Mas se servir de consolação, os jogos do Smash Bros. sempre tem pelo menos uma fase chamada Final Destination. Então, tem isso. Bem, nesse vídeo eu vou passar pelos cinco filmes da franquia em ordem de lançamento, pra falar o que eu gosto e o que eu não gosto de cada um deles. Mas antes, eu vou falar pra vocês que eu tive uma Premonição aqui, e eu vi vocês se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, comentando aí embaixo e seguindo a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Premonição, dirigido por James Wong. Não, peraí, James Wong? Ele é tipo a versão mais barata do James Wong? Tipo um Polystation? Bem, na verdade o James Wong veio antes, mas ele teve o azar de ter um cara com um nome bem parecido, que ficou muito famoso no mesmo nicho dele, né? Coitado. Premonição é sobre Alex, um jovem que tá embarcando em uma viagem de avião com a turma da escola dele, quando ele tem uma visão de um acidente grave que vai matar todo mundo ali. Ele causa um tumulto e é retirado do avião, junto com um grupo de pessoas, antes do acidente de fato acontecer. Só que o perigo não acabou, porque logo em seguida, esses sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros, não relacionados, e Alex descobre que eles têm que se salvar desses acidentes, pra conseguir escapar da mira da morte. Pontos positivos! O primeiro Premonição, na real, foi o último que eu assisti, e eu fiquei bem surpreso como esse filme se leva a sério. Ele tem várias discussões sobre morte, e a direção do James Wong cria uma atmosfera ótima. O filme, no geral, é bem melancólico, e tem essa presença sobrenatural opressora. O início do filme é o exemplo perfeito disso, porque ele podia muito bem ser uma comédia colegial, uma coisa tipo Eurotrip, mas tem um clima bem esquisito e macabro. Mas até tem um pouquinho de humor bem pontual na história também, que funciona. A maior parte vindo do personagem do Billy Hitchcock, que é interpretado pelo cara do American Pie. Eu gosto das atuações, os atores passam um terror existencial perfeito depois do acidente. E eu gosto muito da interpretação do Devon Sauer, como ele faz o protagonista ficando cada vez mais paranoico ao longo da história. Parte do roteiro é sobre como os personagens estão lidando com a situação. A maioria deles tem um dilema próprio sobre o acidente, relacionado aos amigos e parentes que morreram, e também à síndrome de sobrevivente. Mas pra mim a melhor personagem é a Claire mesmo, que é claramente a fã de filmes de terror ali. Escuta um maluco falando que teve premonição, que o avião vai pro saco, e ela não arrisca, já levanta e fala, tô fora dessa merda. Eu gosto também que o roteiro estabelece vários personagens diferentes no começo. Você não sabe quem ali vai ser importante e quem vai morrer logo de cara. Cria um suspense. E eu tenho que mencionar também as homenagens que os roteiristas fizeram, porque quase todos os personagens têm sobrenomes de diretores e atores de filmes de terror antigos. O que é até meio triste pensar que o Agente Shrek é uma homenagem ao Max Shrek, ator de Nosferatu, mas hoje em dia você só olha pra ele e fala, Olha lá gente, é o Agente Shrek! E claro, esse filme tem o ícone do terror, Tony Todd, que aparece em uma cena só, como o coveiro macabro que explica o roteiro, mas rouba toda a atenção do filme nessa única cena. O design de produção tem todo um cuidado em colocar vários presságios do acidente no começo, e também das mortes de cada personagem em outras cenas. O nome original do filme é Cevou 180, e eles deram bastante destaque pra esse número, que acabou se tornando um dos elementos mais recorrentes da franquia. Eu gosto da edição de som, eles dão um bom destaque pra todos os elementos da cena, fazem todos os objetos ali parecerem armadilhas mortais. O filme também tem ótimos efeitos especiais e boas cenas de morte. Eu gosto que nesse filme elas são mais pé no chão, não são tão exageradas como vai ficar nas continuações. Mas a melhor coisa desse filme é a ideia mesmo. Eu gosto de toda a mitologia construída, das visões e premonições da morte tentando corrigir algo que saiu dos planos dela. A lista da morte também, que ela mata as pessoas na ordem em que elas deviam morrer no acidente. E é genial que eles conseguem tirar suspense de um grande nada. É um filme slasher sem um assassino, e que merece o devido crédito por fazer isso funcionar. Pontos negativos. Esse filme já foi lançado com uma data de validade, e isso nem foi culpa de ninguém. Porque um ano depois dele aconteceu o 11 de setembro, e com isso um maior controle e regulamentação de voos. Se o Alex Browning tivesse gritado que o avião ia explodir depois de 2001, nunca que eles iam ter deixado o avião decolar tão fácil. Aliás, eu tenho que reclamar também que a professora derrama uma vodka no monitor, e o computador desligado começa um incêndio no apartamento. Porra professora, tu tá bebendo Natasha? Que raio de vodka é essa? Uma coisa que eu acho bem peculiar desse filme, é que a morte tem uma presença física na cena da banheira, ela aparece como um borrão preto e como água no chão, e isso nunca mais acontece na franquia. A ideia original era fazer a morte ser uma figura mais presente, mas eles desistiram disso no meio da produção, então isso fica bem deslocado no filme. Eu não acho que Premonistão seja um filme perfeito, eu colocaria ele como um muito bom, mas não tem como negar que ele também é um clássico do terror dos anos 2000. Premonistão 2, dirigido por David R. Ellis. Obviamente, a New Line queria fazer uma continuação para o sucesso do primeiro filme, e o que eles fizeram foi uma história sobre Kimberly, uma jovem que está começando uma viagem de carro com os amigos, quando ela tem uma visão de um acidente grave que vai matar todo mundo ali naquela estrada. Ela causa um tumulto e bloqueia um trecho da rodovia antes do acidente de fato acontecer, e se salva junto com um grupo de pessoas aleatórias. Só que o perigo não acabou, porque logo em seguida os sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros não relacionados, e Kimberly descobre que pra eles se salvarem da morte, eles têm que criar uma nova vida. Ou alguma coisa assim. Pontos positivos! Igual o primeiro filme tem bastante detalhe no design de cenários e na produção, que servem como presságios. Tem referências à escola do primeiro filme, e também dicas visuais sobre o ato final e sobre a morte dos personagens. Eu gosto também como o tipo de carro e a música na rádio de cada um serve pra caracterizar bem cada pessoa envolvida na premonição. O maconheiro usa um carro que solta muita fumaça, a mãe e o filho usam um carro mais família, e por aí vai. Isso até fica um pouco corrida maluca, mas, hey, eu gosto bastante de corrida maluca, então, tudo bem. Esse filme tem atuações decentes, principalmente a protagonista interpretada pela moça do Criminal Minds, mas, de novo, quem rouba a atenção é o ícone do terror, Tony Todd, que aparece em uma cena só, como o coveiro macabro, e ele dá umas dicas vagas pra ajudar o pessoal, de uma forma meio sem sentido, meio mestre dos magos. Eles também continuam as homenagens aos diretores do terror, com o nome dos personagens aqui, só que em menor escala que no primeiro filme. A Claire volta nessa história, e ela tem um arco de personagem legal. Ela ficou paranoica com a morte tentando matar ela, e se trancou em um hospital psiquiátrico. Ela até tem também uma boa participação na trama, servindo como um tipo de mentor sobre morte pros personagens novos. Eu gosto da ideia de que esse filme é consequência do primeiro. A morte teve que improvisar pra matar as pessoas que deviam ter morrido no avião, e as situações que ela criou acabaram prevenindo a morte de outras pessoas por tabela. E agora ela tem que dar um jeito de matar essas pessoas. Isso na real não faz diferença nenhuma pra trama, mas é um detalhe legal. E a morte é o melhor vilão, porque ela só faz tudo do jeito mais fácil ali na hora, sem pensar nas complicações ao longo prazo. Ela descobre um santo pra cobrir o outro, e fica toda atolada no final. É um verdadeiro exemplo de gente que não queria estar trabalhando, mas as divindades ficam cobrando, e aí ela tem que bater ponto. As melhores cenas nesse filme são os desastres mesmo. As mortes são mais inventivas e inesperadas, e tem toda a sequência inicial do acidente na rodovia, que ainda é uma das cenas mais exageradas e impressionantes de batida de carro que tem por aí. E o acidente foi gravado quase todo na raça, com efeito prático mesmo. Bonecão, sangue falso, explosão e carro de verdade. E as toras que causam o acidente são feitas de computação gráfica, e é um efeito digital muito bom. Essas toras aí enganam bem até hoje. Pontos negativos. Tendo dito isso, o resto dos efeitos digitais não envelheceu muito bem. Principalmente todo fogo de computação gráfica na rodovia, que hoje em dia já tá mais pro engraçado do que qualquer outra coisa. A pior coisa do filme pra mim é o roteiro, que parece uma versão feita às pressas do primeiro filme. Ele não constrói muita atmosfera, já começa no acidente e é isso daí. Por mais legal que seja a cena do acidente, ela tem vários problemas. O primeiro é que o tempo em que o acidente acontece não faz muito sentido. Vamos analisar mais de perto. Os personagens estão no ponto A, que é onde a protagonista tem a premonição. Na premonição, eles saem desse ponto, e o caminhão com as toras corta todo mundo dois minutos depois. Três minutos depois disso, acontece o acidente. Depois, quando a personagem bloqueia a estrada de verdade, o caminhão demora três minutos pra passar pelo ponto A, e explode imediatamente, dez segundos depois. Então, o tempo e o local do acidente não batem, ironicamente. Claro que dá pra dizer que foi uma alteração do destino, a morte fez diferente, e eu só acho que foi preguiça do roteirista mesmo. Outra coisa que eu acho problemática é como a protagonista sabe direitinho a ordem das pessoas que morreram na premonição, do tipo, o que ela fez? Ela viu o filme? Porque no primeiro, o Alex tem que quebrar a cabeça pra descobrir a trajetória da explosão, quem morreu em qual ordem. Nesse filme, a Kimberley só lembra de tudo porque ela é pica. O pior disso é que o diferencial dessa trama é que a morte tá matando as pessoas na ordem inversa que elas morrem na visão. Bonitinho, mas no fim das contas não faz diferença nenhuma, já que a protagonista lembra de tudo até de trás pra frente. Então, foda-se, a trama segue normal. E por que que tudo explode com tanta facilidade nesse filme? Os carros explodem com qualquer impacto, o apartamento do cara explode? Esse filme se passa em uma realidade alternativa, onde todos são obrigados por lei a carregar uma banana de dinamite na carteira? É minha única explicação. Pra mim, esse filme é o pior dos filmes bons da franquia, mas ele ainda é bem divertido. Premunição 3, dirigido por James Wong, de novo. Premunição 3 é sobre o Andy, uma jovem que tá em um parque de diversões com a turma da escola dela, quando ela tem uma visão de um acidente grave na montanha-russa que vai matar todo mundo ali. Ela causa um tumulto e é retirada do brinquedo junto com um grupo de pessoas antes do acidente de fato acontecer. Só que o perigo não acabou, porque logo em seguida, esses sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros não relacionados, e o Andy descobre que as fotos que ela tirou no dia contam como as pessoas vão morrer. Então ela tem que salvar os colegas da lista da morte. Pontos positivos! O filme estrela Mary Elizabeth Winstead e ela tá levando o papel a sério de verdade. Fiquei surpreso até, tem emoção demais aqui pra um filme de premonição. Eu gosto do diferencial desse, o lance das fotos que foi chupinhado de A Profecia. Eles aproveitam isso de todas as maneiras no filme. Cada detalhe da foto é um presságio e eles procuram dica na foto errada em uma cena. Tem até o dilema pros protagonistas se eles querem ver a própria foto pra saber como vão morrer. Igual ao segundo filme, eles misturam efeitos práticos com o digital e a maior parte desses efeitos funciona bem até hoje. Eu gosto como eles fazem o som também. De novo, tudo parece mortal. Até os flashes da câmera da protagonista no começo tem som de guilhotina. As mortes nesse filme são bem exageradas e improváveis, mas também são algumas das melhores cenas da franquia. A morte não tenta mais fazer acidentes. A partir daqui, ela vira uma força sobrenatural de coincidência mortal, que eu acho bem divertida e que criou uma tendência nova pro resto da franquia. Eu gosto dos personagens, eles são estereótipos de filmes de colégio, mas são bem estabelecidos. Eles colocam um menino gótico pra ser o antagonista. E ele tem uma boa motivação. Ele usa uma lógica distorcida e chega à conclusão de que se ele matar a última pessoa na lista da morte, a morte pula o resto. Pelo menos ele tem um plano, sabe? Ao contrário dos personagens principais. O ícone do terror, Tony Todd, não aparece nesse. Mas ele faz a voz do diabo da montanha-russa e uma risada no final, que talvez seja a risada da própria morte. A direção do James Wong é boa. Ele dá bastante ênfase no tamanho da montanha-russa no começo, constrói bem a tensão antes do acidente. E ele cria uma atmosfera macabra de novo. Ele usa técnicas diferentes pra indicar a presença da morte ali e coloca uns presságios e rimas visuais nas cenas de acidente que funcionam bem. Ao mesmo tempo, esse filme tem mais humor negro. A cena da academia é quase uma autoparódia, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias possibilidades de acidente que podem acontecer ali. O lugar é a academia mais mortal do mundo. Eu acho a direção dele tão legal aqui, que é uma pena que depois disso ele matou a própria carreira dirigindo o Dragon Ball Evolution. É, James Wong, não apareceu uma premonição aqui pra te salvar desse fiasco. Pontos negativos! O mais fraco desse filme é como os protagonistas não fazem muita coisa. Os dois ficam correndo de um lado pro outro, tentando avisar as pessoas e vendo elas morrerem. Eles não têm um objetivo final claro, não têm um propósito, estão só seguindo o roteiro. E aliás, tem uma reviravolta bem imbecil de que a irmã da protagonista tava na montanha-russa o tempo todo, que não faz muito sentido. As duas são adolescentes de 35 anos, mas a Julie, a irmã mais nova, não devia estar no parque porque é menor de idade, eu acho. Enfim, o que importa é que ela tava na montanha-russa escondida com um capuz. O problema é que ela já tinha sido vista pela protagonista antes disso, o que significa que não só ela conjurou um capuz que ela não tava usando antes, como não faz muito sentido ela pegar um pra se esconder depois de já ter posado pra foto da irmã. Ela já sabe que ela tá lá, já tem até foto pra provar, por que a menina precisa se esconder depois disso? Já foi estabelecido no filme anterior que a morte não liga muito pra lógica, então não é surpresa que o acidente da montanha-russa também não tem tanto sentido. Mas acho que o mais grave de toda essa cena é o carrinho sendo descarrilhado por uma câmera digital que cai no trilho. O terror de verdade é que nem a morte, é o parque de diversão meia boca sem manutenção. Tem uma cena que a protagonista saca um Photoshop do 11 de setembro pra tentar provar a premonição das fotos, que é uma montagem tão óbvia que fica engraçado, parece que ela tirou isso de um fórum de teoria de conspiração online. Mas acho que o pior do filme é que os personagens principais seguem uma lógica meio falha. A protagonista se convence de que o Gótico vai tentar matar ela no final e que quando ele morre a morte pulou a vez dela. O problema é que ela nunca fica em perigo imediato por causa do Gótico. E depois que ele morre ela não tem motivo nenhum pra acreditar que enganou a morte. A cena até podia funcionar se ele tivesse, sei lá, com uma arma. Mas do jeito que tá ele só chega lá de mãos abanando. Não tem perigo nenhum evidente. O que ele vai fazer? Vai se tapar na porrada com os três? Vai matar a protagonista a grito? Mas mesmo assim eu acho que Promunição 3 é bem executado e bastante divertido. É provavelmente o meu preferido da franquia. É bem exagerado, bem trash e não tem 100% de sentido. Mas eu gosto bastante. Promunição 4 dirigido por David Aurelis de novo. Promunição 4 é sobre Nick, um jovem que vai assistir uma corrida de NASCAR com os amigos quando tem a visão de um acidente grave que vai matar todo mundo ali. Ele causa um tumulto e é retirado do autódromo junto com um grupo de pessoas antes do acidente de fato acontecer. Só que o perigo não acabou porque logo em seguida esses sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros não relacionados e Nick descobre que... Bem, na real ele não descobre nada nesse filme porque não acontece nada de diferente aqui. PONTOS POSITIVOS! Pra não dizer que é tudo ruim, a cena do Salão de Beleza é boa e é o mais próximo dos outros filmes que esse aqui consegue chegar. No mais, o que dá pra falar de bom desse filme é que ele é não intencionalmente engraçado. É tudo tão mal feito que você não tem saída, tu tem que rir. PONTOS NEGATIVOS! O filme já começa direto no evento e tem preparo zero de personagens que, aliás, são todos horríveis. A maioria deles nem tem um nome explícito. Os personagens principais só chamam eles de ah, o cara racista e o mecânico e por aí vai. O personagem que recebe mais destaque é, por algum motivo, o amigo babaca. Tem várias cenas no filme que estão lá só pra confirmar que sim, ele é um babaca. Como que o cara racista sabe o endereço do guarda do autódromo? Porque os personagens não sabem nem o nome uns dos outros, mas ele chega lá de boa sem nenhuma explicação. O pior do roteiro é que ele é só sem graça mesmo. São personagens chatos levando uma hora pra descobrir coisa que a gente já sabe. A direção também é uma zona. O filme é uma imitação ruim dos outros. Ele até faz o susto da pessoa pegando no ombro da outra, o que não faz sentido nenhum porque o assassino nesses filmes não tem presença física. Então a mão no ombro não representa ameaça. Como já foi estabelecido no segundo filme, o diretor não tem exatamente uma noção de tempo muito boa. Nesse daqui é incrível. Quando eles estão fora do estádio, eles escutam o barulho da batida e exatamente quatro segundos depois entra esse plano e porra, velho, em quatro segundos já tá nesse nível? Eles construíram esse autódromo onde na boca do Monte Santa Helena? E claro, tudo explode nesse filme sem motivo. O mais chocante é o shopping no final. Uma explosão, beleza, dá pra engolir. Mas o shopping continua explodindo seguidas vezes sem motivo aparente. Acho que isso só comprova a minha teoria da banana de dinamite no Premonição Verso do David Aurelis. O filme foi gravado todo em 3D e parece que ele só existe pra fazer efeito mesmo. Tanto que o clímax do filme em 3D se passa na sala de cinema em 3D com a tela em 3D que explode em 3D pra mostrar o 3D pra você que tá assistindo o filme em 3D na sala de cinema em 3D com a tela em 3D. O problema óbvio é que se tu vê o filme em qualquer outro lugar ele perde o sentido. Os atores aqui são horrorosos, não tem um que salva. Geralmente o momento de maior emoção nesses filmes é logo depois da premonição, né? Os personagens acabaram de ver a própria morte. Dá pra entender que eles estão bem abalados. Mas não o Nick. Essa é a cara que ele faz na cena. Não parece que ele viu Mortes Violentas. Parece que ele perdeu o celular e tá procurando ali. O pior é que nesse filme nem as cenas de acidente salvam. Principalmente por causa da falta de lógica e dos efeitos horrorosos. A cena de acidente inicial tem uma computação gráfica constrangedora. O que também é o caso com as visões do protagonista que não só tem os efeitos horríveis como são bem literais e mostram tudo que vai acontecer sem muito suspense. E as mortes não fazem sentido. A personagem tem a perna esmagada e cospe sangue? O quê? Nesse filme elas são tão ridículas que quando acontece alguma das cenas eu só conseguia pensar hum, os Mythbusters podiam testar isso. Esse filme é bem ruim do tipo dá pra assistir pelo efeito do tão ruim que é bom. Mas ainda acho que ele é o único filme realmente horroroso da franquia. Premonição 5 dirigido por Stephen Quayle. Premonição 5 é sobre Sam um jovem que tá atravessando a ponte Rio Niterói com a galera do trabalho quando tem a visão de um acidente grave que vai matar todo mundo ali. Ele causa um tumulto e foge do local junto com a galera dele antes do acidente de fato acontecer. Só que o perigo não acabou porque logo em seguida esses sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros não relacionados e Sam descobre que eles podem evitar a morte se eles matarem uma pessoa para roubar os anos de vida dela. E no final ele também descobre que tava em uma história de origem o tempo todo e aí ele roda no acidente de avião do primeiro filme. Pontos positivos! O acidente da ponte no começo é incrível e a maioria das cenas de morte também tem efeitos ótimos. É um uso de computação gráfica e tela verde misturado com cenários e efeitos práticos que é muito bom. A direção é boa ela constrói tensão dando várias pistas falsas do que vai acontecer e o desastre inicial também é ótimo. O diretor deixa claro a dimensão da ponte e os perigos eminentes que tem ali. As cenas de morte até são um pouquinho forçadas mas elas não são ridículas igual no filme anterior e o roteiro é autoconsciente suficiente para fazer essas cenas funcionarem. Os personagens ficam perplexos comentando o quanto as mortes que acontecem são absurdas e não fazem sentido e isso é tratado com seriedade o que pra mim funciona bastante também. Esse roteiro tem muitos elementos de comédia mas eles parecem naturais não ficam deslocados ali o que inclui algumas técnicas de humor na direção quando o personagem pergunta se a moça chinesa vem com legenda e a partir daí as falas dela ficam legendadas. O design de produção é bem sutil mas ele dá dicas de que o filme na real é uma prequel porque apesar do visual mais moderno os aparelhos e carros dos personagens são modelos mais antigos e tem até umas cenas que a data parece meio de chavada e já te mostra rapidinho qual é a reviravolta e esse filme é uma verdadeira carta de amor à franquia como um todo e tem várias referências visuais no design aos outros quatro filmes anteriores. Os atores são bons e os personagens são bem estabelecidos e construídos antes do acidente e aqui eles voltam a fazer homenagem também com o nome dos diretores famosos de terror. Eu gosto muito do conceito de roubar o tempo de vida de outra pessoa é exatamente o tipo de objetivo e problemática que os personagens estavam precisando ao invés de ser só eles correndo de um lado pro outro vendo a gente morrer sem propósito. O final desse filme é muito bom também com a reviravolta de que os personagens estão embarcando no avião do primeiro filme e claro esse filme tem o ícone do terror Tony Todd que aparece em três cenas dessa vez é um recorde e eu acho engraçado que as dicas dele geralmente ditam a trama mas no final nunca ajudam em nada tá aí minha teoria sobre premonição o Bloodworth não sabe por nenhuma ele só gosta de ficar inventando informação pra fuder com a vida das pessoas aí no final do segundo filme descobrem que ele tá fazendo esse terror psicológico todo a agência funerária dele fecha e ele vai trabalhar como voz de montanha-russa. Pontos negativos eu até gosto da montagem final que eles mostram as cenas dos outros filmes com efeito em 3D mas colocar ela com música do ACDC logo depois do final impactante da história é uma quebra de clima muito grande é o tipo de coisa que só faz sentido ver no cinema em 3D e fora disso é um repeteco sem propósito. o acidente quebra algumas leis da física pra variar como esse cara tá pressionado no vidro de um ônibus em queda livre ele não devia ser jogado pra cima? se Newton tivesse escolhido assistir premonição 5 ao invés de tirar um cochilo embaixo da macieira a teoria da gravidade seria bem diferente hoje em dia e por que o ônibus cai da ponte de um jeito na premonição mas no acidente real ele cai de outro já... foda-se né acho que já foi estabelecido que a morte não se importa com continuidade os personagens falam tanto que vão pra Paris que talvez isso deixe a reviravolta meio óbvia pra quem já é fã de carteirinha da franquia mas pra mim o pior mesmo isso é de quase todos os filmes é que parece que eles são obrigados a terminar as histórias com todo mundo morrendo tá que nesse filme foi justo foi um final bom mas isso acontece tanto na franquia que parece que os filmes não tem regra nenhuma não importa o que os personagens façam vai todo mundo morrer isso seria bom pra um filme só mas quando esticam isso pras continuações é um pretexto pra você já começar a ver o filme sem se importar com os personagens acho que pra um filme de terror funcionar tem que ter uma chance de escapatória ou de sobrevivência se não é só um monte de gente morrendo e infelizmente esses últimos premonição acabam caindo nisso e com isso o premonição 5 surpreendentemente é um dos melhores da franquia e um dos que eu mais gosto também e essa é a franquia premonição que eu acho que é uma das mais consistentes do terror atual nenhum deles foge muito da norma e as continuações não deixam de ser um tipo de remake do primeiro filme a estrutura de roteiro e a história são sempre a mesma a franquia até se levava a sério no começo mas com o tempo passou a ficar mais cômica e a focar mais nas cenas de morte absurdas do que na trama mas eu acho que isso que faz premonição ser bem notável é uma franquia que conseguiu fazer o cúmulo do slasher os filmes são só sobre morte bizarra não tem muito mais do que isso e a gente aceita isso e assiste pelo que é e pra concluir eu recomendo quase todos os filmes de premonição de consciência limpa eu gosto muito de todos eles acho filmes bem divertidos e bem feitos a exceção é o filme 4 que até dá pra rir da trecheira mas eu não recomendo porque acho uma falta de respeito com os fãs da franquia o estúdio fazer um filme tão porco então é isso pessoal só uma última lembrança pra vocês curtirem o vídeo se inscreverem no canal comentem aí embaixo o que vocês acham de premonição e peçam outros vídeos também a próxima retrospectiva é do Chuck e o boneco assassino e dessa vez é sério então fica a promessa aí até a próxima o que vocês acham 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 Obrigado.